Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Bresolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Hoje, meus amores, eu estou começando um vídeo sem nem saber que eu estaria começando o vídeo. Hoje é domingo, eu estou gravando no domingo, vou até mostrar aqui pra vocês. Domingo, 7 da noite, eu tava assistindo um filme no Netflix. E de repente, toca a minha campainha, normal, porque né, eu moro num prédio. Tudo que chega de delivery, tudo que chega de encomenda, etc, eles tocam aqui pra eu ir lá embaixo buscar. Até aí, tudo maravilhoso, tudo ótimo, até porque eu tinha comprado uma coisinha na internet. Falei, ótimo, chegou! Uhul! Eis que, quando eu desci lá embaixo, eu... Não, desceu lá em cima, querida. Desci, né, lá no térreo, realmente tinha chego a minha caixa da encomenda que eu fiz, só que tinha uma outra caixa junto, que eu tô simplesmente em choque. Eu comecei a gravar esse vídeo porque assim, né, tudo na vida do youtuber vira vídeo. Então, não ia ser diferente. Comecei a gravar esse vídeo pra vocês. Eu tô, ó, eu tô roupa de casa, tava tranquila, assistindo meu filminho, que inclusive parei o filminho. E vou mostrar pra vocês o que chegou aqui em casa. Eu não tô entendendo se é uma trollagem, eu não sei se isso é coisa do João, que o João tá lá na casa dele. Eu não sei. Eu sei que eu comecei a gravar pra gente descobrir ao longo desse vídeo o que que pode ser. E pra eu mostrar pra vocês tudo isso que tá acontecendo, que nem eu estou entendendo. Mas, enfim, tô gravando, vou mostrar tudo pra vocês. Não sei. Não sei nem o que falar. Eu tô nervosa. Isso nunca aconteceu na minha vida. Bom, vou parar de enrolar e vou mostrar. Olhem o que acabou de chegar na minha casa. Chegou aqui, né, minha caixinha, minha encomenda que eu tinha pedido. Fiquei feliz e contente. E aí o moço simplesmente me entrega essa caixa junto. Obviamente eu já li, né, porque aí eu comecei o vídeo porque foi aí que eu me assustei. Oi, linda. Estou apaixonada por você. Sei que ama rosas vermelhas. Com amor, seu admirador secreto. Detalhe que isso é um envelope. Ele tá, tipo, cortado. Ele tá vazio. Ele não tem absolutamente nada dentro do envelope. Nada. Aí aqui temos o quê? Um urso. Rosas vermelhas. Lindas elas, por sinal. E eu amo rosas vermelhas mesmo. Vários chocolates. No caso, será que ele tá me chamando de bafenta, né? Você dá um try-dent pra pessoa e é tipo assim... Moça, você tem bafo. E o mais estranho é que é um try-dent de canela. E o João odeia canela. Tipo, se fosse uma coisa dele, dificilmente ele me daria de canela. Porque ele não gosta nem quando eu masco. Isso é estranho. Eu tô tensa. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Pétalas de rosa. Várias pétalas. Eu vou confessar pra vocês que eu tô confusa. Eu não tô entendendo nada. Eu não sei se isso se trata de uma trollagem do João. Se é uma trollagem de alguém. Se alguém tá me zoando ou o que está acontecendo. Porque é a primeira vez que isso acontece na minha vida. Sempre que chega alguma coisa aqui, não é incomum chegar. Normalmente chega lá no meu escritório. Mas, quando chega aqui, tipo assim... Tem uma ou duas fãs que sabem o endereço daqui. Mas elas colocam o nome. Eu sei exatamente o nome da pessoa que sabe. E... Não sei. Eu acho que eu vou ligar pro João. Antes de tudo, né? Porque assim... O mais certo é que ele esteja me trolando. Então eu já vou, acho que, ligar pra ele. Meio que jogando um verde, sabe? Tipo... Tá me trolando. Mas, estranho. Porque eu não... Não sei. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Eu tô nervosa. Tô nervosa. Que bom que eu tô gravando que vocês estão me acompanhando nessa. Então eu vou ligar pro João. Oi, meu amor. Por que você veio até aqui e não subiu? Não fui até aí, não, amor. Não? Não. Tem certeza? Sim. Não foi você... Porque você me mandou um negócio. O quê? Foi você que deixou aqui esse negócio? Não, eu não fui aí. Tava até dormindo. Você não me mandou nada? Não. Certeza absoluta? Sim. Certeza. Você tá me trolando, né? Não, eu tava até dormindo. É sério isso? É. Por quê? Olha o que chegou aqui em casa. Olha isso. Chegou uma caixa com vários bombons, um urso, flores e um bilhete. De um admirador secreto. Mas não fui eu não, meu tio. Tá falando sério? Uhum. Tô dormindo aqui, tava dormindo. Gente, agora eu tô preocupada? Hum. Meu Deus. Enfim. Então tá bom, eu vou lá embaixo, então. Tá bom, Guilherme. Tá? Tá bom. Te amo. Beijo, te amo, meu amor. Te amo. Gente, agora que eu não entendi nada. Eu tô meio em choque. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá embaixo e eu vou perguntar quem entregou isso. Porque talvez ele tenha alguma informação, sei lá, alguma pessoa alta, baixa, média, loiro, moreno, forte, fraco. Pelo menos pra eu... eu não sei. Eu tô chocada. Tô chocada, chocada, chocada. Vamos lá embaixo. Gente, eu tô nervosa. Jesus. O que que tá acontecendo? Gente, acabei de chegar aqui. Eu achei que eu tô até com... sem saliva, de nervosa que eu tô. O João, inclusive, me mandou mensagem agora, perguntando se eu tava trolando ele, se era uma trollagem, o que que tava acontecendo. Porque ele não entendeu nada, coitado. Ele tava dormindo, ele nem entendeu. Então, tipo, realmente não foi o João. Eu já tinha achado estranho o negócio da canela, porque seria uma provocação ele querer colocar um negócio de canela. Mas, realmente, então, descarto a possibilidade de ter sido o João. Eu até mandei mensagem pra ele, já respondi, dizendo que não, que eu tô preocupada, porque eu não tô entendendo. E eu, no caso, estou sozinha em casa. E é muito estranho, num domingo, isso acontecer. Tanto que eu nem ia gravar pra vocês hoje. Eu peguei a câmera, realmente, pra relatar isto. Mas, enfim. O recepcionista do meu prédio disse que foi um cara com um carro preto que parou aqui na frente. Não foi um motoboy de algum local que trouxe essa caixa. Foi um homem, menino, ele disse, de 23 a 25 anos, moreno, de casaco jeans e alto. Eu juro, ele foi falando as coisas e só foi dificultando mais ainda. Eu simplesmente não consigo pensar em absolutamente ninguém que saberia meu endereço e que faria isso por brincadeira ou sei lá. Até porque a internet inteira, todo mundo na internet sabe, todo mundo no meu ciclo de amigos sabe. Todo mundo sabe que eu e o João, a gente namora, tem quase um ano já. Então, tipo assim, é impossível alguém não saber. Não sei, não sei. Eu acho que eu vou ligar pra ler, pedir se talvez ela passou meu endereço pra alguém. Porque, normalmente, todas as coisas que chegam, chegam lá no escritório. Então, chega pra ler, ter vindo direto no meu endereço. Nem veio de motoboy. Veio um cara dentro de um carro preto entregar essa caixa com esse negócio, com essas letras de admirador secreto mesmo. Porque, tipo assim, não imprimiu o negócio, fez um a um. Deve ter demorado uma hora pra fazer essa carta. Então, tipo assim... Será que é por uma brincadeira? Ou... Não sei. Tô nervosa. Vou ligar aqui pra ler agora. Já estou ligando na realidade, porque eu tô tão ansiosa, tão nervosa. Me atende, Lee. Amor, tudo bem? Gente. Amor, tudo bem? Olha só, você passou meu endereço pra alguém? Mano, olha o que chegou aqui em casa, deixa eu te mostrar, eu tô até gravando porque eu tô em choque. Olha isso. Chegou agora? Olha essa carta. Meu Deus. É uma carta. O que tá escrito agora? Oi, linda. Estou apaixonada, sei que... apaixonado por você. Sei que ama rosas vermelhas com amor, seu admirador secreto. Com um urso, chocolates e flores. Tipo assim... Não, eu acabei de ligar pro João... Ai, gente, peraí, que eu tô conseguindo gravar e pensar ao mesmo tempo. Eu acabei de ligar pro João pedindo se é uma trollagem, alguma coisa, ele disse que não. Tava dormindo. Aí eu fui lá embaixo, perguntei pros caras. Fui lá embaixo, perguntei pros caras, eles falaram que um cara trouxe com um carro preto. Que cara? Um cara. Aí ele falou de casaco jeans, não sei. Então você pede pra eles se forçarem, tipo, segurança. Eu tô com medo. E antes de te receber coisa, perguntar de quem é. Eu já vou terminar o vídeo, que eu já te ligo, tá? Ah, isso é muito estranho. É. Beijo, 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 beijo. Beijo. Gente, enfim, eu já vou ligar pra lei que ela ficou preocupada. Eu só vou terminar aqui o vídeo com vocês. Eu vou dar mais uma conferida pra ver se não tem absolutamente nada de qualquer bilhete, qualquer coisinha que possa nos dizer alguma coisa, tipo, sobre a pessoa, por que que ela tá fazendo isso, como ela descobriu meu endereço, tipo, absolutamente nenhuma informação eu não tenho. Então, não sei. Vamos ver. A minha esperança é que tivesse aqui dentro alguma coisa. Por que que a pessoa escreve um bilhete desses dentro de um envelope? Quer dizer, fora, né? De um envelope. E não coloca absolutamente nada dentro. Não tem nada, 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 tipo, nenhuma informaçãozinha sequer. Só tem chocolate, rosas, mais rosas e um urso. Gente, seguinte, já são dez e meia da noite. Já falei com a Lê, fiquei uma hora no telefone com a Lê. Já falei com os meus pais, já falei com a minha mãe, já falei com o meu pai, já falei com várias amigas. Não aconteceu mais nada, não surgiu mais ninguém. Não tem mais nenhuma informação, ninguém me mandou mensagem, ninguém me mandou absolutamente nada. Só isso mesmo. Tanto eu com a Lê, quanto eu com os meus pais, a gente conversou que isso provavelmente seja uma trollagem de alguém. Youtuber ama trollar youtuber e aí, né, alguém pode estar me trolando e vai revelar amanhã, semana que vem, não sei. Eu sei que assim que eu tiver mais informações, eu trago mais coisas pra vocês aqui, eu trago mais vídeos pra vocês. Mas, eu realmente vou finalizar o vídeo. Se tiver alguma informação até eu postar o vídeo, eu mostro pra vocês. Mas, realmente, assim, não tenho nenhuma informação, não entendi o que aconteceu, não sei se é trollagem, não sei se é brincadeira, não sei se é verdade, se... Não sei, não saberemos. E, é isso. Volto com mais informações. Quem ficou até o final desse vídeo, comenta a hashtag admirador, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. E se vocês suspeitarem de alguém, souberem de alguém, que tenha, sei lá, que já viu esse ursinho em algum lugar, que me conheça pra saber que eu amo rosa vermelha, não sei. Se vocês tiverem alguma sugestão de quem possa ser, comentem aqui, tá bom? Beijo muito pra vocês, tchau.